O que é a farmácia da Igonete? 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 Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, há muitas razões para amar essa cidade. Aqui conquistei vários amigos e encontrei minha esposa Danda, mãe de minha querida filha Sabia. É realmente grande a emoção deste momento. Agradeço a todos e principalmente ao autor da Igonete, porque eu cedei esse título tão importante, o vereador presente da Câmara, Sra. Adelino Suterete. Sei que esse título deve-se muito ao atendimento. Meu trabalho com os excepcionais atendentos com muito carinho e compreensão na unidade sanitária e em meu custódio particular. E também pela contratação do meu funcionário e amigo Marcial Rosa. Você talvez seja curioso como foi a contratação do Marcial. Talvez tudo começou nos anos 60, quando o moleque, minha falecida mãe me ensinava a não ter preconceito nem nada nessa vida. Nunca fazer troça, troça gaúchamente falando e a chacota, de ninguém, nem de deficientes nem de ninguém, pois todos somos igual perante a Deus. Tanto que sempre que íamos ao cemitério lá na nossa cidade, na entrada ela sempre mandava eu olhar um dizer que sempre dizia assim Aqui esvaece o ódio, o orgulho e a vaidade, reina a paz, sossego e a igualdade, pois ninguém é melhor do que ninguém. Foi seguindo esses princípios que quando o Marcial chegou pela primeira vez na unidade sanitária de cadeira de rodas e posteriormente carregava até a cadeira de dentista no colo do tio dele, eu perguntei se ele tinha computador, se queria fazer um curso de computação, ele ia trabalhar comigo como secretário no consultório. Ele mal me olhava, ele mal falava, ele mal falava de tanta timidez, não é, Marcial? Na próxima sessão já deu para notar que sua autoestima era outra, ele não chegou mais de cadeira de rodas e sim de atador, já me olhava nos olhos e disse O meu computador é antigo, não funciona mais, quero fazer um curso e quero trabalhar contigo. A partir daí, demos um computador novo, demos curso, sendo que esse curso metade foi custeado pelo Vanderlei, Zaluca, que deu a metade. Ah, agora a impressora que comprou o celular, as roupas brancas, o perfume, que usa aqueles tênis bonitos, as roupas, já foram tudo comprados com seu salário. Hoje, ele é meu braço direito no consultório, nas terças, quartas e sábado, onde marco horário para os pacientes, atendo em telefone, fax, inclusive passando fax. E é com muito orgulho que hoje tenho mais um gremiça fervoroso ali do campo. Não é, Marcelo? Portanto, Marcelo, tenha certeza que venha um baita funcionário e, mais importante, um grande amigo. Obrigado.